Música BNDES e Caixa Econômica Federal exigem fundo de participação do Estado do Acre como garantia para concessão de empréstimos. Para que a transação seja efetuada, o governo depende agora de alteração no projeto que foi enviado à Assembleia Legislativa. Na semana passada, o Poder Executivo enviou à Assembleia um pedido de autorização para dois novos empréstimos junto ao BNDES e Caixa Econômica Federal, que somam 330 milhões de reais. Antes mesmo desse pedido ser aprovado, nesta quarta-feira, os deputados analisaram outro pedido do governo. Trata-se de uma alteração nas garantias dadas pelo Estado no caso dos empréstimos autorizados em julho deste ano, que o governo fez junto a dois bancos internacionais. A soma dos empréstimos feitos em julho chega a 1,2 bilhões de reais. Agora, os bancos estão exigindo também, como garantia para o pagamento da dívida, o Fundo de Participação do Estado, o FPE. O deputado explica que a mudança não terá impacto negativo no equilíbrio fiscal do Estado. Segundo ele, o crescimento da arrecadação própria vai compensar eventuais quedas no valor do FPE disponível para financiar a máquina pública. O Banco Mundial mudou as regras no que diz respeito às garantias e nós estamos apenas adequando essas garantias, que são as cotas do FPE. Nós não estamos empenhando floresta ou prédio público, apenas partes do FPE que nós recebemos. Legenda Adriana Zanotto